Olá, meu nome é Gabriel e hoje vou contar tudo o que você precisa saber sobre o SoluSec antes de realmente comprar o produto. Eu também tenho dois alertas muito importantes, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer. A primeira coisa que você precisa saber sobre o SoluSec é muito cuidado com o site que você vai comprar o SoluSec, pois o SoluSec só é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o SoluSec realmente funciona? E a resposta é sim, o SoluSec funciona e depois de muitos testes de laboratório, os pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural com ingredientes concentrados que vai te ajudar com o tratamento de como evitar o suor nas axilas. O que é o SoluSec? SoluSec é um dermocosmético de tratamento para quem deseja eliminar o suor nas axilas e o mau odor. Formulado com nanotecnologia, sua eficácia é muito superior aos desodorantes e antitranspirantes comuns. Como funciona? SoluSec funciona como uma película protetora na superfície da pele, bloqueando as glândulas sudoríparas das axilas que são responsáveis pela produção de suor e evita a proliferação de bactérias responsáveis pelo mau cheiro. Como usar? 1. Aplicar na pele higienizada e seca. É muito importante que sua pele seja higienizada com água e sabão neutro e, em seguida, seja completamente seca com uma toalha limpa. É necessário que a pele esteja sem irritação. 2. Aplicar sempre à noite. Aplicar à noite antes de dormir, pois é quando as glândulas sudoríparas das axilas estão menos ativas. Utilize o SoluSec todas as noites sem intercalar para obter resultados satisfatórios. 3. Lavar na parte da manhã. Na manhã seguinte, lave com água e sabão. Não reaplique. O efeito permanece, mesmo depois de tomar banho. Indicado por dermatologistas. Ultimamente, tenho recebido muitos pacientes que reclamam do suor excessivo, e uma grande maioria acabam se frustrando nos relacionamentos, trabalhos e por aí vai, justamente pela baixa autoestima que esse desconforto traz. E uma das soluções que sempre indico é a SoluSec. Vitória Albuquerque, dermatologista e especialista em hiperhidrose axilar. O SoluSec é um tratamento? Sim, é um tratamento noturno. Basta passar o SoluSec na área a ser tratada durante a noite e lavar pela manhã até controlar totalmente o suor. Você irá aplicar todos os dias, e a partir da segunda semana de tratamento, em média de 2 a 3 vezes na semana. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o SoluSec e você pode ter resultados também. No entanto, é preciso ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o SoluSec por 30 dias e se você não ver resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão o seu dinheiro. Além disso, para que o SoluSec funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa usá-lo todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais na primeira semana, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 semanas usando este produto. Também é importante que você saiba, SoluSec não tem efeitos colaterais, pois é natural. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o SoluSec também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa. Nunca compre o produto em sites de terceiros, pois o produto original é vendido somente neste site oficial da marca. Assim, garantimos a segurança para você que deseja tratar o suor excessivo com saúde e tranquilidade. Espero muito que este vídeo tenha te ajudado e espero que SoluSec realmente te ajude muito a melhorar sua vida, e muitos outros benefícios que este produto promove.